Olá galera, eu sou a Lari Mendes e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A maquiagem de hoje é da minha personagem Nyanke do Arcade, que eu desenhei aí nesse Character Creator, dentro do jogo mesmo, pro concurso que a Gamigo me convidou pra participar. A partir desse personagem, então, fiz essa maquiagem e eu espero que vocês gostem. Aí eu selecionei meus produtos de pele, eu vou começar aplicando o Blur Mágico da L'Oreal e por cima eu vou aplicar o Clown Branco da Color Make. A minha ideia não é que ele fique 100% branco, como um palhaço mesmo, e sim uma pele um pouco bem mais clarinha, como a da minha personagem, e aí na dúvida eu peguei minha base também, mas eu acabei não usando, porque eu decidi fazer o contorno com o meu pó da Ruby Rose, que é o meu pó da minha cor mesmo. Daí por isso não usei a base e aí o contorno ficou da minha cor natural, o que também dá uma boa transição pro pescoço e tudo mais. Esse contorno deu uma cagadinha na testa, confesso pra vocês, mas tudo bem, vida que segue, continuei fazendo a fixação do resto dessa maquiagem com o pó translúcido da Color Make. Vocês podem ver que minha embalagem está bem zoada, mas não é por isso, não é mesmo? Continuamos usando. E aí vou fazer a sobrancelha com esse lápis verde da Intense, dá o Boticário, Boticário, por favor, volta a fazer esses lápis, eu nunca te pedi nada, ele tá ficando cada vez mais pequenininho, e eu preciso deles, entendeu? Então me ajuda aí. Aí eu pego com o pincel chanfrado, e aí fica bem mais fácil fazer esses desenhinhos, né, do que fazer com o próprio lápis. Fora que gasta menos ponta também. Daí eu vou fixar tudo isso aí e também arrumar um pouquinho a cor, né, variando um pouquinho as cores de verde, usando a minha paleta de 120 cores da Menly. Que, por sinal, está muito velha, assim, tem uns oito anos essa paleta, e ela começou a não funcionar mais, entendeu? Os rosas, eles funcionavam muito bem antes, agora estão tudo cagados, mas vocês vão ver mais pra frente. E aí eu vou usar o marrom e um azul bem escuro, marinho, da paleta da Ruby Rose, a Brilliant You. Também com o pincel chanfrado, eu limpei ele com o lencinho umedecido, e reaproveitei aí esse pincel. Só que aí pra fazer a pálpebra toda, não é muito bom fazer com o pincel chanfrado, eu fiz com o dedo mesmo, porque aí pigmenta bem mais fácil, bem mais rápido. Pode ser que caia um pouco, mas acho que sem neura, né, gente? Volto pro pincel chanfrado pra fazer essas outras asas, não sei, dessa maquiagem estranha que minha personagem tem, e também essa profundidadezinha aí, vou dando uma esfumada com o dedo, ao mesmo tempo que eu vou adicionando mais camadinhas do traço retinho com o pincel chanfrado. Mesma coisa com a parte de baixo. Daí eu vou pegar um azulzinho muito clarinho pra fazer o começo da sobrancelha, porque no jogo, quando você vai vendo o print, quando você vai vendo a personagem virando, ele é meio transdúcido, sabe? Tem vários efeitos desse, e eu achei que assim ficaria legal de fazer. Beleza, já tô ficando pra trás aqui. Eu peguei um pincel molhado pra deixar esse efeito na sombra também, esse efeito de maquiagem meio borrada, meio mesclada. Também usei o marrom molhado. É só molhar o pincel mesmo, ou molhar a sua sombra, e aproveitar e tentar aquarelar essa sombra, sabe? Eu levei um pouco mais de azul nessas outras partes que não estão com maquiagem, e aí eu pego um azul um pouco mais vivo, só pra deixar algumas partes mais sobressalentes nessa maquiagem. Aí, beleza? Vou partir para o meu delineador da Vult, que vocês já conhecem, e vou fazer esse delineado normal, nada de novo. Só que a única coisa nova disso aí é que eu tentei usar a câmera um pouquinho melhor, pra vocês verem eu fazendo, tá vendo? Eu tô segurando a câmera com uma mão nessa parte e fazendo um delineado com a outra. Porque realmente essa parte aí é chata de mostrar, e todos os tutoriais eu falho, né? Tô tentando melhorar. Enfim. Se você quiser, vocês podem fazer, é claro, a parte dentro dos olhos de linha d'água com um lápis de olho, mas por mim eu fico com o delineador, porque ele já pigmenta otimamente bem. Nem sei se a palavra existe, mas enfim. Vou partir então pra parte da sombra rosa. E em tese, que nem eu falei pra vocês, é pra ela já funcionar que nem um pancake, sabe? Quando umedecida. Só que a pigmentação aí não tava muito boa. Tive que sofrer pra poder fazer essa parte rosa aí, tirar leite dessas sombrinhas velhas. Mas eu usei um pincel língua de gato, que é um pouquinho maior que o chanfrado, e também um pouquinho mais denso. Ou seja, tem mais cerdas no pincel. E aí não é pra esse negócio ficar super reto. Então eu vou dando umas esticadas nessas bordinhas com o pincel mesmo. E também tento pegar um pouquinho de verde lá em cima pra meio que lembrar a sobrancelha do outro lado, né? Porque minha personagem também tem isso. Dá pra você ver no screenshot. Eu vou usar então um rosa, que não é um rosa que eu queria usar, mas é porque eu acho que é um rosa que tava pigmentando um pouco melhor. E aí depois eu corrigi a cor, tudo bem, tanto faz. Porque a cor não é muito rosa. A cor era um pouco lilás. Enfim. Resolvi que isso aí era um problema pela arisa do futuro e comecei a fazer com rosa. Claramente a pigmentação sempre vai ficar um pouco melhor com os dedos, então eu passei a usar muito os dedos a partir dessa maquiagem aí. E aí vendo atentamente o screenshot, eu percebi que aquela maquiagem que existe do outro lado, ela também, em tese, existe nesse outro, só que ela é coberta por essa rosa. Então eu fiz uma lembrança desse delineado com o roxo, pra dar uma lembrada mesmo, tipo, pra falar que tá por baixo, sabe? E pego um pincel limpinho pra esfumar os cantinhos, beleza? Vou pro lilás, barra roxo clarinho, barra quase azulzinho, pra tentar corrigir esse tom de rosa. Para muitos não vai fazer muita diferença, mas olha, eu vejo a diferença, não sei você, qualquer coisa, me conta aí nos comentários, se você vê a diferença ou não. E aí também vou pegar um rosa mais clarinho, pra também dar mais profundidade ainda pra essas cores, todas mescladas. E eu tô com outro pincel, porque os meus outros pincéis já estavam bem sujos, e eu só peguei um outro pincel normalzinho mesmo. E não estava molhando as sombras, tá? Nessa parte. Daí, beleza, a gente limpa as mãozinhas, dou uma esfumadinha melhor nessa área do nariz, uma limpadinha bem de leve pra não tirar a pele, onde caiu sombra, e volta ali com o dedinho pincelando a sombra rosa, barra roxa magenta, não sei, pra fazer essas bolinhas. E eu vou fazer com o dedo mesmo, porque a gente viu aí no screenshot que não é perfeito, então, perfeito. E aí, eu pego um dedinho pra poder tirar o excesso, nas lateraisinhas, né, pra fazer essa transição pra pele. Então, com um dedo eu tô aplicando, com outro dedo eu tô espalhando, e com o dedinho eu tô fazendo ficar uma transição um pouco mais agradável nas bordinhas. E aí, com o dedinho, agora eu vou fazer as bolinhas pequenininhas que tem ali perto do queixo. Feito isso, eu dou mais uma ajeitadinha, mais uma coloridinha, e vou pegar minha palhetinha de sombras iluminadoras, barra sombras timers da Jasmine, que também é muito velha por sinal, mas ela ainda funciona, pra fazer essa boca cintilante. Gente, eu tentei mudar de todos os jeitos a boca pra uma boca escura, na minha personagem, mas todas as bocas ficam cintilantes no arcade. Então, não teve jeito, tive que fazer uma boca cintilante. E aí, aproveitei que tava fazendo os iluminados, pra também iluminar aquele translúcido da sobrancelha, e também vou colocar depois mais iluminadores na minha cara, né? Puxa de cima, narizinho, tudo mais. E vou adicionar também nessa parte rosa, que eu pego a sombrinha roxa pra dar um pouco mais de profundidade, e aí deixa mais 3D essa maquiagem. E também, bem mais parecida com a maquiagem da personagem. Esse pincel também é um língua de gato, e eu tô usando ele seco, não molhei o pincel, pra vocês terem esse registro aí. E eu tô aplicando só na parte superior, de um lado, não tô aplicando dos dois lados, porque senão não dá a impressão de 3D. Basicamente, essa é a parte final da maquiagem, e aí só acabei colocando uns cílios, quer dizer, o rímel. Tô usando o da Candice Berenice, mas na verdade é só porque eu não sei onde estão meus outros rímelos, que também, no caso, também não faz diferença, porque eles também são da Candice Berenice. E eu fiz a parte de baixo, só que eu não mostrei, porque dessa vez eu fiz fora da câmera. E esse foi o resultado. Coloquei uma E Sharp, pra ficar um pouco mais medievalzinha, pra poder tirar as fotos. E as minhas lentes que eu tô usando, uma delas, a verde, é do Shopee, e a outra é da TTDI. E se você quiser ver um vídeo sobre elas, tão aí nos cards, pra você clicar e conhecer mais sobre esses dois lugarzinhos. Lembrando que o Shopee não tem procedência nenhuma, e a TTD, ela é certificada. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Participem também do concurso, que vai até o dia 3 de janeiro. Um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo.